Você não vai ganhar, amor, o Codiguinho. Eu vou ganhar sim, ó. Não vai? Ó, vou explicar. Vou explicar pra vocês, ó. Calma, meu celular vai descarregar. Então põe aí a música. Por que que tá acontecendo aí, Menon? É, foi bem assim, você fez a... Você deu uma segunda chance, não foi? Segunda chance, produziu a música do Free Fire. Aham. Mano, a música ficou pelo. Ficou, aí ele fez e não soube cantar. Esse que é o problema, Feijuca. Você perdeu a música. Só que ele não tá... Perdeu o Codiguinho, você nem quer o Codiguinho. Mano, eu não quero o quê, pai? Você tá falando isso. Você perdeu o Codiguinho. Eu quero, eu quero. Tô falando sério, mano. Desde cedo eu tava te dando um saco pra pedir o Codiguinho. O que que Codiguinho vai mudar na sua vida? Ô, pai, mano, porque desde... Mano, desde quando eu comecei a jogar Free Fire, eu, mano, tive que eu ir errado. É muito difícil chegar o pacote. Se eu não pegar agora, vai demorar muito, muito pra mim ganhar. Vai depender de você cantar, né? Então canta aí pra nós ouvir, vai. Eu vou conseguir, pai. Vai sim, você fez a música já, a música ficou legal. Eu fiz, mas na hora que eu fiz, eu tava conseguindo. Aí eu desprestei atenção, aí eu fui lá pro futebol e confundi tudo. Agora eu tô... Canta aí pra nós ouvir, vai. A música é boa. Deixa o Décio cantar primeiro. Não, ó, tô lá, Décio. Canta aqui. Canta aí. Não, puxa aí, pô. Não, não sei lá de Codiguinho. Tá, 10%. Não, mas dois dá pra cantar rapidão. Rapidão, rapidão. Então, galera, a treta toda é o seguinte, eu dei um desafio pro Feijuca produzir a música do Free Fire, pra produzir, pra não arraia pra ajudar ele. Produziu a música, quer dizer, fez a letra e não consegue cantar. Então não vai ganhar Codiguinho. Eu conseguia cantar, eu conseguia. O que você acha, pai? Ele ganha Codiguinho ou não? Eu acho que não. Sem cantar. É, se não cantar... O Décio, você não tá nem me ajudando, mano. Sai daí. Se não fosse por mim também, você não ia nem ganhar, ó. Ele ganhou Codiguinho. Ele ganhou Codiguinho, você perdeu. Porque ninguém ia pedir Codiguinho pro pai aí. Como que o pai ia tirar essa brincadeira? Eu não tava nem na brincadeira. Então vai, tô puxando a música aí, vai. Põe o... O beat, a base, ó. Ó, vou cantar por cima dele. Não tô aí. Tô luthando, peguei minha escasca. Você bota a cara, você vai se lascar. Tô de P40. Hiperafal, colete 4, jogo tá legal. Esses busts não sabem se movimentar. Mano, não dá nem graça de trocar. Tá se escondendo lá na guarita. É um platininha, não sabe luxar. Bota a cara, bota a cara. Não fica se escondendo. Bota a cara, bota a cara. Que de hangar eu tô te vendo. Bota a cara, bota a cara. Não fica se escondendo. Bota a cara, bota a cara. Que de hangar eu tô te vendo. Não tem um celular bom. E eles querem pro X1. Mas vou ter que confessar que hoje eu tô tipo nobru. Bota a cara, bota a cara. Não fica se escondendo. Bota a cara, bota a cara. Que de hangar eu tô te vendo. Agora sim. Aí. Não brilhante. Vou conseguir agora. Um, 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 um. Pelotia, não peguei minha escasa. Se botar a cara, tu vai se lascar. Tô de P40 e parafal. Colete 4, jogo tá legal. Esses busts não sabem. Perdeu o codiguinho. Perdeu o codiguinho. Não, você falou duas vezes assim. Tá bom, agora essa que eu sei. Olha, galera. E se você não cantar a música, o codiguinho é a galera que decide. Pau de Pá. Falou Pau de Pá, é a lei da quebrada. Olha lá. Eu vou conseguir, tá, gente? Porque eu sou muito capaz. Não, eu sou muito capaz. Um, 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 um. Tá feliz agora, né? Vai ser, ó. Tô luthando, peguei minha escasa. Se botar a cara, tu vai se lascar. Tô de P40 e parafal. Colete 4, jogo tá legal. Esses busts não sabem se movimentar. Mas não dá nem graça de trocar. Tá se escondendo lá na guarita. E na platininha. Não sei o que vai ter. Errou. Errou. Perdeu o codiguinho. Perdeu, perdeu o codiguinho. Não, pai. Perdeu. Não, pai. Mas, por favor. Perdeu o codiguinho. Mas você sabe que você tá violando. Perdeu o codiguinho. Porque você lá embaixo, você falou assim. Que se eu fazesse a música, eu ia conseguir. Perdeu, perdeu o codiguinho. A galera que vai decidir esse codiguinho. Não, 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 não. Só um. Codiguinho pra ele não cantou a música? O que você acha? Não cantou? É. Eu já tô sensível. Eu não consigo. Eita. Eu achei. Eu tô meio chato. Eu não tinha cantado aqui certinho. Não, perdeu o codiguinho. O que você não cantou agora? Porque eu não sei, mano. Eu perdi a música. Mas como que você perdeu a música? Eu não sei, também. Eu não consigo. Então você chapou, então, pai. De sério, mano. Não, pai. Perdeu o codiguinho, mano. Pai, você, ó. Você, ele tava me rolando. Eu fui lá embaixo, pedi pra você. Você falou assim, só faz a música. Não, faz e canta. Eu vou te dar. Então, você falou, faz a música e eu vou te dar. Eu fiz a música. Mas o que vai mudar o codiguinho na sua vida? Pai, eu gosto, meu, mano. Desde quando eu comecei, mano. Eu tinha um sonho de ter a casa de legal. Eu vou dar pra outra pessoa. Você não cantou. Mas pai, por favor, mãe. Eu não tenho... Galera, codiguinho pro feijuca, sim ou não? Não, mano. A música é boa, é só cantar. Mas eu quero, pai. Por favor. Eu só, mano, eu só... Eu só quero um codiguinho. Não vai fazer falta pra você também, não. Tem que cantar, né, não? Canta aí. Aí. BF deu a letra, pai. Você não sabe. Você viu. Você não ouviu cantando? A música é sua e eu sei cantar. Tá bom, então eu vou cantar. Fala aqui. Agora já foi. Deixa a galera decidir. Não, vai lá pegar o celular lá. Não, vai lá. Então é isso, galera. Tá rolando um codiguinho. Eu vou dar pra ele o codiguinho. Eu vou sair correndo. Ele vai ficar doido. Eu vou sair correndo. Em uma das minhas viagens pra Vegas, eu sou um cara que faço muito contato. E em um determinado momento chegou um shake. Falou, alienígenas, pô, tô com um projeto. Eu não entendi nada, mano. O cara tava falando, ó, inglês com árabe. E eu, hum, I don't understand you, my brother. E ele pô, pá, eu achei que o cara queria, sei lá, mano. Tá ligado? Aí no final das contas eu deixei o trâmite com um amigo meu americano, né? Americano não, que mora nos Estados Unidos, que fala inglês pra caramba. Mesmo assim ele tava com dificuldade de entender. Mas a gente entendeu que ele tava montando um pré-treino, né? E que minhas tatuagens e a minha simbologia tinham tudo a ver com a empresa dele. Que era um shake, né? Que tinha muita influência lá no país dele. E que ele tinha negócios nos Estados Unidos. E perguntou se eu queria ser o garoto propaganda de um produto que... Dele e tudo mais. A gente trocou semana... Antes de virar o ano, ele... Meu amigo falou, mano, lembra aquele shake lá? Ela entrou em contato comigo aqui e pediu o seu endereço pra mandar uma parada. E sua conta aí pra mandar uma verba. Fui ver, nada na minha conta. Mas, olha o que chegou, irmão. What's the chance? Qual a chance, mano? Lembra a nossa gíria? Qual a chance? O shake começou a acompanhar algumas coisas do meu canal. Provavelmente. Não sei se é mentira ou não. Ele contratou um intérprete pra ver nosso canal. E viu o que eu falava, mano. Qual a chance, mano? Viu o meu adesivo do qual a chance. E fez o What's the Chance. Um pré-treino americano, velho. Não vende aqui no Brasil, mano. E ele mandou pra eu experimentar, velho. Será que bate honestamente sabor? Eu vou testar esse pré-treino. E vou dar o feedback pra vocês. Estou editando um videozão agora, nesse exato momento. Mostrando a tatuagem da ex aí. Essa é a ex das antigas. Realmente, minha segunda ex. A gente teve um caso e tudo mais. E terminou porque, mano... Terminou. A galera muito... É muito falando que o moleque é meu filho e tudo mais. Não, mano. Ela é mãe solteira. No sentido que ela... Igual a minha mãe, mano. Ela não... O menino não tem nem pai assinado. Pelo que ela me avisou. Ela é mãe. Não tem pai. E eu falei, mano... Eu também sou assim, né? Eu nasci assim. Sofro. Tem dor. Você vê que às vezes fala do meu pai e eu começo a chorar. Mas eu tô aí. Minha mãe me criou muito bem. E segue o plano. Tamo aí. Então... Vou deixar o Instagram dela aí, galera. Vai lá no Instagram dela. Comenta. Fiderize. Olha aí a tatuagem dela. Eu não tinha postado. Vou postar agora aí pra vocês verem a tatuagem dela. Marcha.